Tu tem que ter comportamento de tubarão, ninguém precisa te dar nada na boca, você vai caçar e vai pegar, você está entendendo? Você muda, não por causa dos outros, mas por causa de você, porque você quer ser alguém melhor, aprenda a lei dos smartphones, seja uma versão amanhã.